Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem um puto E ficou altamente perigoso E meteu o mesmo nome Arroz doce E ninguém quer morrer na conta do outro Vou só dizer duas coisinhas rápidas Primeiro, o título é Mal com elas, pior sem elas E em alusão às mulheres A ti Tu também Estás-te a esconder porque Tu também Mas também valia facilmente para a Sonangó Porque a Sonangó Hoje em dia É uma boa Que já foi boa Estás a perceber? E agora nesse momento Tem lá uns people Que estão a discutir Quem perou mais? E por quê? Arranjar aquela merda? Está quieto! Isto dá para ver Dá para ver já Que o meu amor É um pouco político Por isso é que vocês não gostam Porque eu estou sempre a enrabar Percebem? Basicamente Eu, o meu tema especial É pornografia Eu sou aquela pessoa Que fuma um cigarro Depois do governo nos enrabar É verdade Eu sou um tóxico Dependente Porque o governo Nos enraba todos os dias Isso não é falta de escolas? É assim Para mim A mulher É tipo veneno Até veneno É mais bom Do que relaxar A própria mulher É verdade Porque veneno Você pega veneno Aquilo mete no corpo Assim que você pega no corpo Mana, né? E Aquilo entra O veneno vai descer Até aqui na barriga Aquilo atrapa Vai olhar no quê? Nas tripas Olha na boca do estômago Olha também no coração Primeiro já estripa Porque é fraco Ele dá já uma cabeçada Na tripa E Quando indo em pulmão Uma carga Assim que está no coração Você vai começar a arranjar Não vai demorar Você foi Tá bom Morreste Mas mulher Mas no caso Você vai viver morrendo Quando o homem está solteiro Ai, eu preciso de uma mulher Quando arranja a mulher Ai, eu já não aguento mais Mas não aguentas o quê? O que que não aguenta? Claro, eu não tenho mulher Acredite Isso pra mim não faz muito sentido Eu não sei o que Que a malta anda a fugir ali Eu pelo menos gosto Eu gosto Eu não tenho que dormir com elas O tempo todo, né? Não tenho mesmo ninguém Mas eu gosto Eu gosto E E Eu acho que quando for casado Vou ser um homem feliz Porque já tem tido Algumas coisas Que eu já vou experimentando fora Que me dão a ideia De que vou ser feliz Por exemplo Eu gosto muito De ficar no meio Onde há mulheres a dançar Mulheres a se divertirem Felizes Aquilo é um exercício Que te enche Desenche Que é uma coisa tão boa Eu não vejo como é que é Você é só na rua, né? Eu já estou a viver Essa alegria Do anjo desenche Imagina vivendo com ela em casa Aquilo é toda hora Toda hora E a outra coisa Também É para a questão dos pratos Eu gosto muito De hambúrguer Mas em tempos Prepararam ali Um funge Vocês não têm ideia Afinal Vocês não têm ideia O que é ser preparado Um funge Para ti Ela está de cuecas Funge com cuecas Fogo É uma coisa única É uma coisa única Você não sabe Você come pelo funge Ou come a carne Que está na cueca Quer dizer Você vai ter que ir gerindo E muitos homens reclamam Ah não Minha mulher bandida Depois de estar junto Cinco anos Ah não Mulher bandida Bandido é você Bandido burro Porque para não dar conta Que uma mulher bandida É muito fácil São três fases A forma de andar Toda mulher bandida Olha Eu já controlo as pernas Toda mulher bandida Anda assim Jura Tô mentindo Olha Olha Amor Como é que deixa Conta E outra coisa Para não dar conta Que uma mulher Também é bandida É a forma de discutir Mulher que não é bandida Está discutindo Amor Está bem Também cala a boca Acabou Não acabou nada Vou dormir Ok Fui cozinhar Vai cozinhar Mulher bandida Não Mulher bandida Está discutindo contigo Fica a te falar Tocha de feio Sua bicha Cala a boca A bicha é você Mamu pequeno Seu carro Não te encosto A mulher tem essa coragem Por isso meus irmãos Quando estão batidos Vem Coloca Coloca Te pergunta Que escreveu Na tua dama Ou você Diz amor Mão brada Avança Porque a mulher Tem lá por dentro E você fala Não papai Pelos meus filhos Esquenta ali Eu vou aguentar Epa Tá faltando A tua casa O filho tem Ai papai Vai deixar uma mulher Coisário Não filho Você vai baixar Vão te coisar Mínima discussão No comigo Com a mulher A terceira coisa Para me dar conta Que uma mulher É bandida É na festa A forma de dançar É bandida Dance block Sim Dance block A forma de dançar De bandida Dance block Você vê a bandida Dançar É sempre assim Sim Dá aquele touca Gira O meu irmão Eu sempre lhe avisava Olha Tu Amboa Sempre que você vai bombar Entra aqui com o I Não É mentira Não sei o que Se você continuar A falar isso Vai deixar de ser meu irmão Tá fixo No Maia Onde a Amboa entrou Com o Camone No Maia Tirei Foto Tirei mesmo foto Na hora do quê Me mostrei Reunião familiar Mostramos a foto O I também já chorava A mãe que tá a gritar Não Vocês não podem me julgar Assim Esse moço Só me dormiu Uma vez Xê Porra E é o meu irmão Que me olha Tá aí Você ainda vai falar Todo Falaste Várias vezes Mulher mesmo Quando tipozinha Tá mole É verdade Eu digo que mulher Tipo veneno Por quê Porque as meninas Têm coração Se entre elas Estão se metendo No motor Nós vamos E meter No motor Aonde Na altura Na altura De fazer o convite Para a Patrícia Eu fui ver Os vídeos dela Oh Muito obrigado Sabe o que é Mulato Não é? É Ou é mulato Ou trabalha no BNA Então Na altura Em que nós íamos Convidar a Patrícia Para vir ter connosco Eu fui ver Para me informar Quer dizer Não trabalho na TPA Mas faço o mínimo E fui à internet Ver os vídeos dela No tempo em que ela Estava com as gingas Fiquei teso Porra Aquela merda Chupou o muçaldo Todo de dados Meu Você é muito assanhado Ela tá velho Me liga Me liga Estar contigo mesmo Eu acho que traz Muito mais vantagem Do que ter alguém Sabe? Por quê? Porque a tua mulher Imaginária Só vem quando você quer Você chama aquele espírito Vem Vocês convivem Depois é Pá, é, é Baza já Baza já Você não tem que ficar Mais a cuidar de nada E a outra coisa Também vem A questão financeira Vejo muita gente A reclamar Nho, nho Mulher Dinheiro Mulher Tem a mesma A ver com dinheiro Namorar É gastar dinheiro Gente, esqueçam essa mentalidade Dos filmes Tenta namorar assim Sai com ela na praia Só você que vai saltar sozinho Porque ela vai estar na rolota Pedir cachorro Eu não sou arrogante Porra Não, agora sério O pessoal acha que eu sou arrogante Eventualmente eu sou Mas é só em cima do pau A sério Tipo, uma persona Tu que és humorista Sabes feitamente o que eu estou a falar Mas mesmo assim Eu acho que não sou Quem é que está aqui E não é a primeira vez E já me viu atuar Pronto A menina Claro Gaja Achas que eu sou arrogante? Cala-te, cala-te É sim É sim Não Eventualmente em cima do pau Eu posso ser arrogante Mas fora do pau Eu não sou do todo Eu trouxe a minha mãe Minha mãe está aqui Dali Aquela senhora Exatamente É claro A mim me queimaram Eu trouxe a minha mãe Precisamente para ela provar isso Mãe, eu vim do teu vento Acho que foi cesariana Mas está fixa Eu sou arrogante lá em casa Cala-te Cala-te Porra É mal Eu estava também a analisar A nossa mana flor De raiz Vai sempre nos programa Fica aí a reclamar Porque já não Até Angola Não presta Tantos angolanos Com mangueira Menos boas Menos que saem boa água Ninguém conseguiu pegar Na flor Na flor Mesmo só para dar Até lá na raiz Ninguém A flor Até está se sentindo mal Está aí lá Porque quer Está fazendo simulações Para ir na cadeira Porque sabe que na cadeira Tem mangueira Você vai encontrar Depois essa mangueira Que nunca mais saiu água Você vê Mesmo senta Mesmo só Entrou Mas ela se sentindo Aí pau E pau E pau Aí E todo mundo Queria E todo mundo queria Aquela moça Estava fazendo planos De namorar com ela Não sei o que Os cotas E eu próprio Quando vi a Amboa Só dela ser muito boa Já estava me excluindo É para aqui mesmo Não tem como Só que minha casola também Amboa me chama Por favor Disse Olha Quero fazer uma aposta contigo Do nada É assim Eu vou fazer sexo contigo Vou fazer sexo contigo Se eu gritar Se eu gritar Vai ser meu namorado Mas se eu não gritar Vou te pedir o que eu quiser Aquele orgulho de homem Está fixo Marcamos já o dia do sexo Sabe É muito bom Você tem que ir lá Agradar Um suco Mais gasoso Mais bananas Que tal Eu falei Mas mentira Eu vou mostrar nessa boa Que eu sou homem Mas vou lidar Que vou lidar mesmo bem Beijo Beijo Dali Tiro a roupa Deita na cama O pai Metê Lembrei Camisinha Volto Tiro a camisinha Meto Na hora de ir As cascas de banana Como dava no chão Escorreu Com o joelho O que entra Tchau Xê Magritor Tira o dedo Agora põe Xê O tamanho vale muito Pode falar Isso em Portugal É normal Não significa bandidagem Fala O tamanho vale Sim Porque a mulher Que tamanho vale A mulher que tamanho não vale Não vale Isso é muito normal Nós temos que defender O mambo é pequeno Também tem que defender Não O tamanho não vale Não vale Mas também as mulheres não se preocupam Não é possível Você tá com o homem Pra ele ficar triste Depois falar Não, o mambo dele é pequeno Que tal Não Pra não dar conta Que o homem tem o mambo pequeno Não, nem saber fazer Ele olhar Pela cabeça e pela bunda Dá-se não conta Que ele mata Todo homem que tem cabeça grande Cuidado E todo homem que tem rabo chatado Não, calma Só porque disse homem que tem Que tem rabo chatado Vixe aí o caminamento E pausão acida E muitos homens Na hora de passar já Obrigado A gente por vir A gente por vir